A ideia era comprar um carro com o dinheiro do FGTS. Depois de dois anos trabalhando com carteira assinada, o Lucas achou que conseguiria. Eu estava planejando pegar o valor obtido para juntar mais ainda, para dar entrada no carro. Mas como for um valor muito inferior, eu vou deixar guardado mesmo, ficar para a próxima. Trabalhadores poderão sacar de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia e do PIS-PASEP a partir de setembro. Vai ajudar muito a minha família, né? Dar umas continhas, pagar minhas contas, né? Botar tudo em dias. Eu vou sacar e deixo guardado para fazer alguma coisa que eu posso precisar, que saiba no futuro. Sacar é opcional. Se a gente pensar nos 500 reais, que é o valor máximo que cada um vai poder sacar, não é o que vai mudar a vida de ninguém. Mas o governo está pensando é na macroeconomia. A liberação desses recursos deve injetar 42 bilhões de reais no mercado até 2020. Isso vai beneficiar aqui a mim, ao comerciante, à padaria, farmácia, a todo o sistema financeiro, acaba sendo beneficiado porque é mais dinheiro girando na economia. A partir do ano que vem, também vai ser possível sacar um percentual no mês do aniversário. É um valor pequeno, não vai agregar muita coisa e nem vai fazer muita diferença. Teria que ser pelo menos, eu acredito, uns 30, 40% do FGTS para a gente poder ter um planejamento melhor. É preciso considerar que o FGTS parado rende pouco, 3% ao ano, menos até do que a poupança, que fica na casa dos 4,5%. Eu acredito que em todo caso vale a pena sim sacar. Seja para você investir em alguma outra coisa, começar ali um outro investimento, ou talvez quitar parcialmente uma dívida, alguma coisa que você tenha ali para saudar durante o seu mês, talvez um cheque especial, um cartão de crédito, vai te ajudar. Não vou sacar no momento, porque pretendo deixar lá para ir acumulando, deixar para a gente fazer um futuro melhor, comprar uma casa futuramente.